São quatro caras, mas ó, timão, hein? Vamos aplaudir o Michael G, que é o outro melhor polêmico do Brasil. Agora a voz do termo, o palavote vai dar uma voz de vocês. Adios. É aquele cantor, gostou de adios. Quantos melhores são poderes no Brasil, gente? Aplausos. Vamos pegar aquele maestro. Maestro. E é muito forte, galera. Um dos melhores baixistas e maestro, né, viu? Aqui é o cara. Esse é o machado. Baldinho na batera. Uma aplaudir. Aqui tá o time que tá tocando pra esse bebê de César Marques. Muito obrigado, galera. Solta a linha! A música que tá tocando pra esse bebê de César Marques. Pra maldade Você diz Você louco E você viu Você é lindo Você é de que Eu vou me afiar até de querer Outras vezes Eu sou de que eu não tenho de querer Vou pensar Que é bonito E eu vou amar Você é lindo Você é meu corpo E a sensibilidade É o que eu faço Por causa da verdade Só os bestas Não tem ninguém Canta, sou mal Pra poder Ser de um sumo E a felicidade É o que eu faço E sempre É o que eu faço E sempre E a felicidade É o que eu faço 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 E eu vou me afiar E eu vou me afiar Você é feliz Um, dois, três, quatro, cinco! 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 Um, dois, três, quatro, cinco!